Galera, depois de muitos comentários mesmo, galera, vou atrás do baú secreto do pirata que tá na ilha do robôzão, tá? Então se você quer saber onde que tá esse baú, galera, não pula o vídeo, tá? Já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e deixa aquele likezão, like eterno nunca sobe, meus queridinhos! E não se esqueça de me acompanhar lá no meu Instagram também, arroba Poodle Eu tenho o Instagram também aqui do canal Poodle Jogando e Poodle Games, tá bom? Então vamos para o vídeo! Galera, vocês sabem que veio novos fragmentos, novos enigmas aqui pro PKXD, né? Que trata-se de algumas coisas que você tem que fazer, como é, vamos ver se você é merecedor, se você, como que é? Se você é digno ali, você vai ter que gastar algumas coisas pra ter, é, é, pra o mundo do PKXD não acabar, tá galera? Eu tô vestido aqui de pirata pra entrar no clima, né? Porque o clima de pirata seria legal, né? Ter uns barcos voadores e tudo mais aqui dentro do PKXD, né galera? Então, vou tá te mostrando, ó, até anoiteceu aqui, ó Vamos tá procurando esse baú secreto, tá? Porque vai ter cachorro farejador, vai ter muito conteúdo nesse, nesse vídeo, galera Então não pula o vídeo, tá? Que serve mesmo, que eu vou tá te mostrando tudo que você precisa saber, tá bom? Então galera, vamos lá pra ilha do robozão, né? A famosa ilha do robozão, que esse aqui é a ilha das torres, né? Ou a ilha das casas E lá a ilha do robozão, né? Porque tem um robozão lá, ou a ilha do pet, né? Do pet shop, né? Então vamos pra lá E galera, gostaram da minha roupinha? Não, vocês gostaram da minha roupinha? Olha só, eu estou montado, né? De pirata, galera Eu botei aqui um chapéu de pirata Botei a... como que é? A máscara de pirata Botei aqui uma jardineira Um calção E também aqui os ganchos de pirata, né? Quem aí nunca viu... Como que é? Não é Pinóquio? Ai, como que é o nome? É Peter... Peter Pan, né? Que ele luta contra os piratas lá, né? Então é muito legal, né? Só falta um negocinho que eu achei que poderia ter aqui no PKXD, né? Que é a perna de pau, né? Seria muito legal Então se você quer a perna de pau aí nas próximas atrovações Escreve aqui nos comentários daqui E tomara que o Admin O PKXD PizzaGui E a PlayKids venham aqui nos meus vídeos E vejam o seu comentário Que você escreveu assim, ó PKXD Bota perna de pau Pra vender Comenta assim Vender, vender Aí, ó PKXD Bota a perna de pau pra vender Aqui, né? Nas roupinhas, né, galera? Seria muito legal ter uma perninha de pau Aqui, né? Vem dizer que não ia ser legal Porque todo pirata Bom pirata Ele tem perna de pau, né? Então já começa aqui com o Emigma Aqui, né, galera? Essas pegadas que te levam lá pra você Dentro do Pet Shop Pra assistir um comercial Pra você tá ganhando ali Um Mega Pad Pod, né, galera? Então é muito legal Essas trilhinhas aqui, né? E, galera Então pode que venha nova atualização, tá? Já que tá sendo falado muito Desses novos enigmas, né? Vocês sabem que tem enigmas, né? Agora tem até essas pegadas aqui Por toda a ilha, né? Então aqui leva você As pegadas levam você Até o Pet Pod Aqui no anúnciozinho Aqui, bem legal, né? Então vamos aqui Pegar um Pet aqui Porque eu já tenho todos os Pets, né, galera? Eu não preciso mais comprar Pet Pod, né? E não se esqueça de comentar aqui O nome do meu Búfalo, né, galera? Provavelmente esse é o último vídeo, tá? Comenta assim, ó Nome do Búfalo, né? Se você lembrou algum nomezinho Se você já comentou outras vezes Ou se você não comentou ainda Comenta assim, ó Nome do Búfalo Comenta assim, é... Carinhoso Sei lá Carinhoso É só um exemplo, tá, galera? Vocês... Eu quero que vocês comentem O que... Um nome bem legal Que vocês acham Que pode ter aqui, tá? Ou... Aviãozinho Aviãozinho Aí, ó Aviãozinho Sei lá Comenta um nome bem legal Que vocês sabem, tá, galera? Não se esqueça de que o seu comentário É muito importante pra mim Aqui no PKXD, tá? Então vamos atrás Desse tesouro secreto Aqui, dessa caixa secreta, né? Porque vocês sabem, né? Galera, se vocês não sabem Os piratas Eles escondiam É... Eles escondiam Os seus baús De tesouro Em ilhas, tá? Por isso que vale muito a pena lembrar Que veio uma garrafa, tá? Aqui com... Com o cientista show, tá? Ele achou a garrafa aqui assim, ó Por esse lugar aqui Tá? E pode que tenha uma caixa secreta enterrada, tá? Então, galera, é muito válido Vocês procurarem por toda a ilha, tá? Ó, passei aqui Por toda a ilha Vamos procurar aqui Vai que tem alguma coisa de baixo aqui Eu não sei, né? Vamos procurar nesses pets Que estão enterrados aqui na areia Porque pode que seja aqui Ou debaixo de um coqueiro, né? Ou por nada que tem uma coordenada Ó, de um lugar que pode ter coordenada É ali na ilha central, né? Vamos aqui achar que é... Olha lá, tem um mapa aqui do tesouro, né, galera? Então, não sei, não, né? Pode ser de um mapa, né? Já que... Né? Vamos ver aqui, ó Ó, vocês podem ver aqui, ó Vamos ver aqui, ó Aqui é a praia, tá? Aqui é a entrada Tem uma seta apontando pra entrada É, tá? Aqui é o quê? A pizzaria Tá? Aqui é o palco Aqui é a serveteria Tá? Não tem nada na areia da praia aqui, ó Não tem nada Nenhum pinguinho, nada, né? Vamos ver do outro lado Do outro lado também não tem nada Tá, mas vamos procurar aqui, galera Poderia ter, né? Pode que tenha Debaixo de um desses pets, né? Quanta atualização que serve? Uh, tem debaixo do palco aqui, né? Tem um palco aqui, né, galera? Já precisa estar aqui debaixo do palco? Né? Porque, pelo que eu sei Os piratas pegavam uma árvore bem bonita, né? Ou algo bem bonito Que chamava atenção, né? Uma árvore grande É, ou uma pedra Com algum formato específico E contavam ali É, exemplo Sete passos, ó Vou contar sete passos pra lá Vamos andando, né? Vamos andando, né? Deixa eu ver andando Aqui andando Deixa eu ver aqui Tá, ó Sete passos pra lá Vamos contar então, ó Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Ó, seria mais ou menos aqui Seria mais ou menos isso, tá, galera? Mas, não tá aqui, né? Pode que esteja debaixo do palco Será que? Esse palco aqui é muito Muito estranho, né? Esse palco tá aqui, né, galera? Será que dá pra pular aqui Pra dar alguma coisa? Vamos ver aqui, né? Por nada tem alguma brecha aqui Pra entrar aqui dentro, né? Não tem E vocês já notaram que isso aqui É muito estranho Isso aqui, ó Essa placa Porque você atravessa no meio dela Você não bate que nem tem Na outra lá do patch shop lá, ó Quer ver? Vou mostrar pra vocês Ó Vocês não conseguem Bater que nem bate Opa, cliquei na minha casa Vocês não conseguem Clicar que nem vocês Clicam aqui Nessa daqui, galera Essa aqui vocês batem E fica, ó Ó Essa aqui é fixa Né? No caso, né? Aquela outra lá não Aquela outra lá Ela é móvel Você consegue entrar Dentro dela, né? Então é muito estranho, né? Vamos dar mais uma procuradinha aqui Tem mais um patch Dois pets ali Pra tá olhando ali, tá? Vamos dar uma procuradinha Porque vai que tem um patch ali E você não notou, né, galera? Vamos ver aqui Deixa eu ver aqui Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada, né? Bem que poderia ter Debaixo desse patch, né? Aqui também tem umas árvores Dois coqueiro É estranho Porque aqui é o único lugar Que tem dois coqueiros Um do ladinho Bem do ladinho do outro, né? Tem um patch aqui Aqui não tem nada Opa, que que lá? É uma nuvem Ah, tá Tem um personagem ali Uma pessoa deitada ali Tá, vamos ver Aqui não tem nada Ó, esse aqui é um pequenininho, galera Vai que tem alguma coisa aqui E ninguém descobriu, né? Vai saber, né? Dá pra pular aqui? Não dá pra pular aqui, né? Ai, que triste Que triste Tá, aqui não tem nada Tá, então olha só essa placa, galera Dá pra passar no meio dela Isso é muito estranho, né, galera? Então, aqui também tem coisas, né? Aqui Vamos ver Não tem nada Galera Eu fiquei muito intrigado, né? Porque ele botou o cachorrinho dele É... Farei já, né? Será que era o quê? Farei já novas pistas? Ou até mesmo Um baú secreto, né? Não dá pra saber, tá? Então eu preciso muito Que você comente aqui embaixo, tá? Seu comentário é muito importante Pra mim Pro Poodlezinho aqui, tá, galera? Não se esqueça Que eu lanço todos os dias Vídeos diários Aqui no canal, tá? O canal aqui do Poodle Jogando é um vídeo Todo dia tem vídeo, tá? Então se inscreve aqui Ativa o sininho, tá? E deixa aquele likezão Nesse vídeo Que é muito importante Seu like pra mim, tá? E não se esqueça De comentar o nome do búfalo E se você quer perna de pau Nas próximas atualizações Tá bom? Então é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Não se esqueça de se inscrever De ativar o sininho E de me seguir lá no meu Instagram Tá bom? Então é isso aí Forte abraço Tudo vai ser até o próximo vídeo Tchau Tchau